Olá, este é Pelo Rio Grande. Todo sábado a TVE abre espaço para as emissoras parceiras do interior mostrarem as paisagens, a cultura e as novidades das várias regiões do estado. E nós vamos direto para o município de Agudo, na região central do estado, onde uma família de produtores rurais integrou a produção de eucaliptos com a criação de gado. Esse sistema, adotado pelos Beiling, já foi premiado e incentiva a família a continuar inovando. Estamos no interior de Agudo, município de colonização alemã. Na propriedade de 60 hectares, o casal conta que cultiva de tudo um pouco. Mas o que lhes encheu de orgulho nos últimos dias foi a conquista do Prêmio Feira da Floresta, promovida pela Associação Gaúcha de Empresas Florestais, Ageflor, e pela Futura Feiras e Empreendimentos. Para mim, até parece que hoje ainda é um sonho. Então, para mim, parece que é um sonho. Estava em gramado, parece que não estava. É tanta emoção, né? Então, é lindo demais, né? Troféu, o que significa o troféu para a senhora? Olha, eu acho um pouco de força e vontade, né? As coisas que a gente faz, né? E talvez é merecido também, né? Talvez. Talvez, né? Seu Laurindo conta que não tem hora nem dia. E que o serviço é tão prazeroso que não é trabalho. É cuidado. Todo dia posso estar aqui no meio e ainda sinto saudade. Como você disse, se eu saio um dia, vou pra aguda, vou pra um lugar, eu volto pra casa. Quando é de tardezinho, eu tenho que sair, dar uma caminhada, dar uma olhada como é que estão os peixes, estão os eucaliptos, né? Então, para mim, é uma grande felicidade isso. Seu Laurindo, então, ele já vem há mais de 30 anos, né? Trabalhando com o cultivo do eucalipto. E ao longo desses anos, ele foi gradativamente aperfeiçoando a técnica, né? Gradativamente adotando o que é tecnicamente correto. E isso, graças ao trabalho de colegas que nos antecederam no escritório da Ematéria, a gente tentou continuar esse trabalho. No cultivo puro de eucalipto, geralmente, se adota espaçamentos tipo de 2,5, 3 entre plantas. Esse espaçamento não possibilita que tu tenha pasto no meio das árvores, porque as árvores vão competir por luz, enfim, por nutrientes, água, e não vai possibilitar que tu tenha pastagem debaixo das árvores. Então, obviamente, não tem como criar gado. Já no sistema silvopastoril, você preconiza um aumento do espaçamento entre linhas, principalmente, de modo que a pastagem consiga se desenvolver. E, dessa forma, tu consegue ter o gado se alimentando dessa pastagem. E, além da pastagem conseguir se desenvolver no sistema silvopastoril, o desenvolvimento dela é potencializado pelas árvores. Muita gente pensa que as árvores vão, que atrapalham a pastagem, mas, na realidade, elas beneficiam. A pastagem fica mais tenra, fica melhor para os animais. Além disso, no sistema silvopastoril também existe uma vantagem para o gado, porque vai ter uma diminuição do estresse térmico. Então, no verão, vai ficar mais fresco dentro do sistema silvopastoril, isso vai beneficiar o ganho de peso dos animais. E, no inverno, vai diminuir os prejuízos causados pelo frio. Vai ficar menos frio dentro do sistema silvopastoril. Então, no sistema silvopastoril, tu consegue produzir mais carne do que no sistema não silvopastoril, no sistema de cultivo normal de gado. Mas o casal que comemora o reconhecimento acumula experiência. Ele com 71 anos e ela com 68. Olha, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? O que não consegue hoje, consegue amanhã. E assim a gente vai seguindo, né? E o segredo para essa vitalidade toda e essa força de vontade para lidar? Olha, eu acho que é vontade de ter as coisas todas em ordem e viver, né? Nossa defesa é o eucalipto. Porque nós passamos por muita dificuldade anos atrás, doença, tanta doença, coisa, né? E o eucalipto sempre salvou. Tinha que vender o eucalipto para poder continuar, né? Por hoje, o eucalipto é o meu orgulho. Porque de tanto que a gente passou, né? Hoje a gente se sente idealizado. Muita gente fala em crise, crise agora, né? Eu não enxergo crise em roda em mim. Se eu quero trocar minha caminheta, eu troco amanhã. E tem gente aí falando em crise, crise. Planejamento falte para as pessoas. De agudo, nós vamos para Lajeado, no Vale do Taquari, onde alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Viena cultivam alimentos orgânicos como parte das atividades pedagógicas. O projeto, desenvolvido na escola há mais de 11 anos, já se consolidou como uma oportunidade de aprendizado para os estudantes. Oportunidade de se alimentar de forma mais saudável e ainda aprender a cultivar hortaliças. O projeto começou em 2006 e conta com o cultivo de alimentos orgânicos. alimentos esses que saem aqui da horta e vão direto para a cozinha da escola. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Viena, em Lajeado, exercitam o contato com a natureza. A professora Edi dá aulas de ciências e criou o projeto da horta escolar. Porque eu acho que o aluno tem que entrar em contato com a natureza mais, saber como é que é cultivado o alimento dele, né? Que a gente pode cultivar sem os agrotóxicos. Então, eles têm todo esse trabalho da horta que se estende muito depois nas suas refeições, na alimentação saudável. A gente vê o aluno criando o gosto. O gosto em plantar, né? E depois saborear esse alimento que foi produzido em nossa horta escolar. Eu achei muito bom, então, trabalhar na horta, por causa que, né, ajudar a escola, assim, que eles servem lá no refeitório, né, comida muito boa. E também aprender a cultivar depois em casa, né, se tiver uma horta, uma coisa, para aprender a cultivar os alimentos. Atualmente existem os alimentos, tem muitos conservantes, né? E aqui é natural. Tu aprende mais. E faz mais bem para o corpo humano. Não tem nada de agrotóxico, tudo orgânico? Tudo orgânico. Alface, repolho, alguns exemplos de alimentos cultivados na horta e que fazem parte do cardápio escolar. Mas o projeto não ficou só no plantio. O colégio conta com composteira e uma cisterna que armazena a água coletada da chuva. Todo o lixo orgânico da nossa cozinha, do nosso refeitório, vem parar aqui, né? Depois esse material é utilizado nos canteiros, né, da horta. A gente já, agora a partir de 2013, conseguimos ter a nossa cisterna na escola. Além disso, da cisterna, a gente está fazendo o recolhimento de lacre, tampinhas, né, blister. Então são várias ações, vários projetos de preservação à questão ambiental, né? O projeto gera resultados também fora da escola. É, eu tenho uma hortinha que eu ajudo meu pai, minha mãe, quando eles vão colher e tal. E nas nossas visitas que a gente faz às famílias, a gente percebe muito cada família criando o seu espaço, o seu cantinho para cultivar o seu alimento, né? Então a gente vê que esse projeto horta escolar é um projeto que vem aumentando a cada ano e a nossa intenção de ter a horta nas famílias também está se criando, né? Os brinquedos têm um papel importante no desenvolvimento das crianças. E é brincando que se pode aprender que não existe coisa de menina ou coisa de menino. A maior fábrica de brinquedos do estado, que fica em Santa Cruz do Sul, assumiu a causa da igualdade entre homens e mulheres e investe na produção de brinquedos sem gênero definido. Uma sala com brinquedos de todos os tamanhos, modelos e cores. Um lugar que qualquer criança adoraria brincar. Mas um produto chama a atenção por fugir do estereótipo de que cozinha é apenas para meninas. Pelo menos esta, produzida nas cores vermelha, preta e branca, é sem distinção de gênero. Como a própria embalagem deixa bem claro. Nós vimos que isso era natural e passamos a adotar esse sistema. Naturalmente que não usamos isso em todos os produtos, mas está sendo construído de uma forma gradual esse novo conceito, né? De tentar passar essa estratégia de que brincar não tem gênero. As crianças são curiosas. As crianças são curiosas. Elas gostam de investigar, gostam de explorar. E quanto mais nós limitamos essas possibilidades, rotulando brinquedos, sendo uns para meninas e para meninas, nós tiramos essa possibilidade dessa exploração total de todas as possibilidades que existem. Desvincular o brinquedo de um único gênero. Mostrar que eles são feitos para crianças, independentemente de ser menino ou menina. Nesta fábrica, aqui em Santa Cruz do Sul, são produzidos 650 tipos de brinquedos. E hoje, 10% do que sai daqui são produtos sem gênero. Localizada em Santa Cruz do Sul, bem no centro do Rio Grande do Sul, A fábrica de brinquedos é a maior do estado e exporta para mais de 20 países. O diretor de operações da empresa diz que as reações demonstram que ainda é preciso uma mudança no padrão de comportamento do brasileiro. Quando nós falamos num brinquedo que tem um viés de desenvolvimento afetivo, que seriam, por exemplo, bonecas, carros, as próprias cozinhas, aí a reação é mais forte. Nesse sentido, nós tivemos reações tanto positivas quanto negativas. O interessante é que as impressões positivas, 90% delas vieram das mães e os negativos, 90% vieram dos pais. Então, isso reforça um pouco essa nossa cultura de rotulagem de brinquedos. A Vera é uma das 500 pessoas que trabalha na empresa. É telefonista e está aqui há mais de 30 anos. O neto dela, além de brincar com a cozinha, também ilustra a embalagem do brinquedo. Eu achei, assim, da parte dele muito especial. Eu achei, assim, ele tinha adorado, né? Ele comentou até que brinquei com uma menina de cozinhar. O público-alvo da linha cozinha, fogão e geladeira sem gênero são crianças dos 3 aos 5 anos de idade. Os preços variam de R$ 129 a R$ 199. De acordo com a gerente desta loja, a escolha dos brinquedos pelos pais ainda está ligada à cor do produto. Realmente, o brinquedo é para menina, mas é para menino também. Então, depende das cores, né? Se tem cor azul com vermelho, eles estão levando para menino também. A aceitação está sendo bem grande para menino nessa parte. Desconstruir estereótipos e incentivar a construção de um novo cenário no país. Quem sabe, brincando juntos e respeitando as diferenças, a igualdade possa realmente acontecer. E no noroeste do estado, uma entidade que oferece educação continuada para meninas pede ajuda. É o Lar da Menina, de Sarandi, que atende estudantes de 7 a 15 anos no turno inverso da escola. Para manter as atividades, a entidade lançou a campanha Abrace uma Menina. A cor rosa está presente em todos os cantos, nas portas, nas janelas, até na capa dos computadores, na sala de informática. Estamos em Sarandi, mais precisamente em uma entidade já antiga, conhecida como o Lar da Menina. A cor escolhida tem um motivo. A intenção é fazer com que as 80 meninas atendidas se sintam em casa, confortáveis e acolhidas pelo ambiente. Aqui é bem legal porque parece que a gente se sente em casa, sabe, essas coisas. A gente tem bastante amigos aqui, as meninas são todas legais. Eu gosto mais aqui do que na escola, porque aqui só tem menina, né, tem as mesmas coisas. E lá na escola já não, né, a gente sempre, ai, muito afogada, assim, sozinha. Mas o Lar não. No fim de abril, a entidade completou 65 anos. Desde o começo, já foram mais de 2.500 meninas atendidas. No início, a casa chegou a ser um internato, mas hoje recebe meninas no turno contrário ao da escola. Mesmo assim, a fila de espera ainda é grande. A casa é espaçosa e teria capacidade para atender diariamente pelo menos 120 meninas. Mas os recursos não suportam tanta gente. A saída é buscar uma renda extra por vias alternativas. Daqui sai a principal fonte de renda do Lar da Menina. São roupas doadas pela comunidade, que custam entre 1 e 10 reais. E no final, garantem o sustento da entidade. Essas roupas são tudo doações da comunidade, da região, né, que eles trazem até o bazar. Quando chegam as roupas, a gente separa umas peças para as meninas, o que serve para as meninas. O demais, assim, a gente coloca etiqueta. E no final, garantem o sustento da entidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto